Um Dumbledore Moco Poeta da Cibernética A estrada ainda é longa, mas já sinto saudades Se tiro continuar, não sei o que fazer, bro Fui corrido por Magalã Pausado com os niggas comer magoga Era dentro das anzalas Balote de zeva, dois joelhos, olá Eu sou de zeó, xalá Que seja o meu bro Alex e o meu xará A saudade me apertar A distância, amava, ajudou todos os cambais Vontade de ver as cotas A Fonsuna e a Fernanda lá na banda Sem esquecer as menoras Maldana, Bela, Isabela e Angelina Olha como engraçado A vida é tão ingrata, pois no tempo estou perdido Sinto-me atrasado Este troço longo, não sei se ainda os terei encontrado Armona, tenho vós todos aqui no fim do meu peito E mele, toma culo, soléia e a monobana vetre Angola, colha com harmonia esta linda voz do gueto E sangue, não vou esconder a verdade e a história desse conto Sim, é estrada longa É um caminho difícil É um caminho difícil Ainda vos amo, neste troço de lutar Armongolê, estamos juntos Juntos lutaremos E confiante que lá no topo um dia chegaremos Não sei que sangue foi amado E amamos a neta por vós, eu sou o Osvaldo Os meus tios, obrigado Hoje é só a realidade que o futuro tem esperado Existir é para os fracos Estrada longa, a gente brilha Mesmo sem balcô Oh, quem banda Acredite, tenha foco Oh, minha banda Acredite, tenha foco Oh, minha banda Existir é para os fracos Estrada longa, a gente brilha Mesmo sem balcô Oh, quem banda Acredite, tenha foco Oh, minha banda Acredite, tenha foco Oh, minha banda Oh, minha banda Legenda por Sônia Ruberti